O Comitê Paralímpico Brasileiro se preocupa com a vida do atleta pós carreira esportiva. Por isso ele criou um programa que visa desenvolver a formação do esportista paralímpico oferecendo capacitação e treinamento profissional. O nosso foco fica tão grande em chegar em uma Paralimpíada, em ter resultado. E você começa a esquecer algumas coisas que também é importante. Não é mais uma utopia pensar que atleta e estudo não se batem. Dá para você ser um atleta e ter um bom estudo. E o CPB está mostrando para a gente, não, vamos focar também na outra área. Comece a pensar um pouco na sua vida pós esporte. A gente vai preparar o atleta paralímpico para esse momento que é o mais delicado de toda a sua trajetória. O momento em que ele para, o momento em que ele deixa de ser atleta e vai buscar o seu passo seguinte na vida. O Programa de Transição de Carreira do Comitê Paralímpico Brasileiro é uma proposta de desenvolvimento da excelência na formação do atleta paralímpico. Oferecendo capacitação e treinamento profissional para sua vida pós carreira esportiva de acordo com o perfil e desejo profissional de cada atleta. O CPB cumpre seu papel social oferecendo aos atletas não somente a evolução esportiva, mas também a continuidade de sua plena cidadania. Você deixar um legado é você realmente formar uma pessoa, formar um cidadão. E é isso que eles estão fazendo. Estão preocupados no alto rendimento, estão preocupados com uma medalha, mas também estão preocupados com a formação dessa pessoa. É uma ferramenta importante que, infelizmente, atletas da minha geração, por exemplo, não puderam contar, mas que, felizmente, hoje, nós do Comitê Paralímpico Brasileiro conseguimos oferecer para todos os atletas que hoje encontram-se em atividade. O CPB é perfeito, porque ele está junto com a gente. Ele está mandando informações para a gente, mandando um questionário para a gente preencher. Então, assim, ele está preocupado com o nosso futuro. A estratégia do CPB de desenvolver atletas, a gente brinca que ela é uma teia de aranha. Todos os programas e projetos são entrelaçados. Então, a gente via claramente ali a entrada do atleta no nosso conceito, a permanência dele. E, com o tempo, a gente começou a perceber que faltava esse detalhe do pós-carreira. Para onde ele vai depois? A gente vai permitir o atleta se preparar para a transição. No emocional, mas também na capacitação. Fazer com que eles possam utilizar tudo o que eles aprenderam durante a sua carreira. Sacrifício, resiliência, foco, metas, desafios. E adicionar isso ao conhecimento específico para uma profissão. O comitê está pensando no atleta não só como atleta, como pessoa. Não há como se pensar em espaço no mercado de trabalho sem formação adequada, sem uma capacitação. O mercado hoje é muito competitivo e só tem espaço para os melhores. Para que a gente possa ser os melhores, é necessário uma preparação adequada. Você tem que aproveitar e fazer mesmo. Faz um curso, primore, prepare bem. E que quando eu terminar a minha carreira, que eu acho que ainda vai demorar muito, eu vou entrar com tudo e sei que o CPB está lá para me dar esse suporte também. Da mesma forma que dar esse suporte para todos vocês, atletas do Comitê Paralímpico Brasileiro. Brasileiro... Brasileiro... Legenda Adriana Zanotto